O italiano Dario Cataldo da Ômega foi o vencedor da 16ª etapa da Volta à Espanha disputada entre Rijon e Cuito Negro nesta segunda-feira. Cataldo, de 27 anos, atual campeão de Itália no Contra-Relógio, ganhou com um tempo de 5 horas, 18 minutos e 28 segundos, 6 segundos a menos que o belga Thomas de Guente da Vanka Soleil. Os últimos 2 quilômetros da 16ª etapa rumo ao topo da montanha foram acompanhados por uma multidão. Cataldo e Thomas de Guente escaparam, mas o primeiro foi mais forte e cortou a meta em primeiro lugar. No pelotão dos líderes, Alberto Contador, da Saxo Bank, definiu o ritmo, acompanhado do líder Joaquim Rodrigues da Catuxa e de Alejandro Valverde da Movistar. Christopher Froome da Sky, mais uma vez, não conseguiu acompanhar os adversários nos quilômetros finais. Nos últimos 500 metros, Contador lançou um ataque de radeiro para tentar alcançar Rodrigues na classificação geral, mas foi em vão. Num final do trecho de 183 quilômetros, o espanhol Joaquim Purito Rodrigues manteve a camisola vermelha vestida pelo líder da competição. Com o tempo obtido nesta segunda-feira, Purito Rodrigues ampliou para 28 segundos a vantagem sobre Alberto Contador, segundo o classificado. Já para o terceiro, Alejandro Valverde, a diferença está em 2 minutos e 4 segundos. A volta vive nesta terça-feira, o seu segundo dia de descanso, regressando na quarta-feira com a 17ª etapa entre Santander e Fuente de, num percurso de 187 quilômetros.